E aí galera, beleza aqui? Quem falou é o Luciano fazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu tô aqui pra responder perguntas pra vocês com o meu rosto, né? Esse começo de vídeo eu não vou tá mostrando meu rosto, eu vou tá mostrando tipo, vai ser uns 10 minutos Só conversando com vocês com a câmera, o vídeo tá bem interessante Eu achei interessante demais as perguntas que vocês fizeram, não deu pra botar todas elas Mas em tudo do vídeo galera, é agradecer pelos 6 mil, muito mais, muito obrigado A todo mundo que se inscreveu e apoiou o canal E agora, bora lá pro vídeo Bem, a iluminação é uma das melhores, né? O cenário tá uma porcaria mesmo, tipo, eu não tenho cenário Mas o objetivo do vídeo não é esse, né? O objetivo desse vídeo é responder as perguntas que vocês mandaram Pra mim, o meu rosto, é, né? Não sei o fetiche de vocês pra ver o meu rosto, mas tá bom Bora lá! Primeira pergunta é a do Kronix Ele perguntou, qual foi o plano inicial para o seu canal? Quais são os seus planos futuros para o seu canal? Irá continuar um grau? Ou ideutera? Ou vai simplesmente acabar com tudo? Bem, eu pretendo continuar um grau, né? Tipo, com esse canal E meu plano inicial pra esse canal foi gravar coisas aleatórias Tipo, qualquer coisa que acontecia eu gravava, era louco Só que eu apaguei esses vídeos antigos tudo, né? Tinha muito vídeo aleatório Vídeo, tipo, muito vídeo aleatório Mas eu penso uma coisa bem aleatória tinha Até que o nome do meu canal era Tudo Um Pouco Sobre o Mundo Próxima pergunta Corneta Benta Você pretende gravar uma gameplay dos graus do Play World? Sim, eu pretendo E ele perguntou também qual que era o meu favorito Meu favorito é o Deutéria E, tipo, no futuro, quando eu lançar Eu pretendo o meu canal focar no grau Deutéria e no grau Lani Classic Por isso que eu falei, tipo, em alguns vídeos Que o canal poderia, dependendo do feedback de vocês Dependendo se vocês gostassem do Deutéria Se vocês não gostaram do Deutéria Obviamente eu não vou trazer grau Deutéria Mas se vocês gostarem Eu vou trazer grau Deutéria pro canal Porque é um grau que é praticamente irmão do grau Lani Classic Próxima pergunta Qual é o melhor método de farm? O Dark perguntou Bem, na minha opinião o melhor método de farm é o 5k por dia Você farma 5 mil por dia, né? Tipo, tem o meu vídeo mais famoso aí Esse daí que tá aparecendo na tela Que eu farmo basicamente 5 mil por dia Muita gente não acreditava em mim Mas eu fiz esse vídeo aí pra comprovar que era verdade, né? Eu farmei aí 100 mil e mostrei que era possível e ainda filmei tudo, né? Se vocês quiserem ver, vão aí ver o vídeo E bem, a próxima pergunta é do Feizinho Você jogaria outros tipos de games ou graus para gente inscritos e espectadores? Como eu falei, o foco desse canal é apenas grau online No começo era games aleatórios, coisas aleatórias Mas agora é só grau Porque eu aprendi uma coisa com o YouTube E se você começa uma coisa Você tem que ir até no final com ela Porque, tipo, se eu mudar pra Free Fire do nada O que o povo do Grau vai querer continuar no meu canal? Por que vocês vão continuar no meu canal? Tipo, se a maioria não gosta de Free Fire A maioria não gosta de outros games, entendeu? Então, isso que eu penso Próxima pergunta King Dentre outros Dentre todas as Netsu Qual você acha que teve o melhor tema? Na minha opinião, o melhor tema foi o tema de Fliperamas Que foi uma Netsu bem complexa, né? Até mostrei aí, né? Tipo, a missão da Netsu de Fliperamas Foi uma Netsu muito foda Na minha opinião, foi uma Netsu muito, mas muito foda Tipo, se voltasse, eu ficaria grato Próximo comentário Grausord, como você não tem preguiça de farmar? Mano, é impossível Cara, tipo, é muito simples farmar Tipo, você tem que ter uma rotina Tipo, você vai pra escola Acorda cedo Farma Vai pra escola Faz tipo tudo A minha rotina é o seguinte É gravar, ir pra escola Estudar E essas coisas, entendeu? Tipo assim, pra não ter preguiça Eu já fiz muito vídeo aí Falando Como esse vídeo aí da Netsu, né? Eu falei Se você quiser ver mais detalhes Olha aí Que eu vou começar a explicar Tipo, ó, nossa Como tirar preguiça E daí Vai de cada um, né? Vai de cada um pra tirar preguiça Tipo, não tem como Eu dar um tutorial De como tirar preguiça Isso seria impossível Próxima pergunta Knight O que você faria Se fosse o criador do grau? E como E como Suas escolhas Beneficiaram os jogadores? Bem Se eu fosse o criador do grau Eu faria uma propaganda Pra aumentar o jogo E aumentaria o mapa Pra caber mais pessoas Nesse jogo Porque eu acho Muito chato isso Porque o jogo Realmente Tem um certo potencial Mas O criador Não divulga o game Eu não entendo isso O cara tem dinheiro Mas ele não divulga o game No YouTube Pra mais pessoas Fazer um anúncio Tipo, pagar mil reais No Google AdSense E fazer uma Publicação do grau Fazer um anúncio Mas não O cara Ele não faz Infelizmente Infelizmente, cara Próxima pergunta Você prefere Continuar gravando Grau? Sim E até quando? Como eu falei O meu canal É de grau E eu vou continuar Gravando até onde dá E sim Até quando? Uma boa pergunta Tipo, o meu foco É chegar Em um milhão Cem mil inscritos Por aí Pra realmente ganhar dinheiro Com o YouTube E o grau Ele não me dá Um lucro Pra manter a minha vida Tipo Tipo assim Como eu posso dizer O grau Ele não vai conseguir Pagar minhas contas De luz Não vai conseguir Pagar uma casa Não vai conseguir pagar nada No grau Você ganha uma Michuruca Sendo youtuber de grau Sinceramente Então No futuro Quando eu realmente precisar Eu realmente vou Mudar de conteúdo Não nesse canal Vou fazer um canal 2 Só pra isso E eu vou abandonar esse canal Infelizmente galera Um dia vai chegar Não tem como Não tem como Continuar um canal Que não vai te dar fundos Não vai te dar futuro Entendeu? Então essa é a triste Realidade do grau Próxima pergunta Elisa E como você faz Pra ser tão lindo? Não, eu não me acho lindo não Cara Tá iludido Tá iludido Próxima pergunta Grau Top Games Se você Se de alguma forma A Toons Lab Acabasse com Todos os graus Qual seria Seu novo objetivo? Iria acabar com o canal? Bem cara Tipo se a Toons Lab Fizesse isso Eu iria fazer outro canal Com certeza Eu não vou continuar Com esse canal Porque o foco dele É completamente grau Eu não vou continuar Com esse canal Porque ninguém Vai querer assistir Meu novo conteúdo Por isso que eu falo Se você quer mudar De conteúdo Se você quer sair do grau Quer sair de um jogo Não muda Não estraga o seu canal Porque os seus Fãs antigos Não vão te acompanhar mais Essa é a minha dica Galera É a minha dica Agora a próxima pergunta Alisson Não tenho nenhuma pergunta Em mente Então Qual a maior dificuldade Em ser outro De grau A minha maior dificuldade Em ser outro De grau É justamente Pessoas Ignorantes Pessoas que Cara Tipo dá desgosto Tipo certas pessoas Que eu não posso Falar o nome Porque são pessoas Que parecem Que só quer te ver Na merda E eu sinceramente Tem haters Que eu já passei Por essa fase Que eu já desejei Até a morte Mas eu não sou mais assim Já falei pra mim mesmo Que eu era um bosta Naquela época Eu pensava tipo Muito Um pensamento Muito infantil E hoje esses caras Me desejam a morte E eu falo Mano Eu tô cagando pra vocês Eu tô cagando Literalmente Eu tô cagando Mas é uma situação chata Porque muitas pessoas Se preocupam comigo E vem no PV E fala Neil, Neil, Neil Tô falando merda De você aqui na BR Tô falando isso 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 Então é uma situação chata Cara É muito chata É muito chato isso E agora a próxima pergunta Você prefere fazer vídeos Sobigdal? Você prefere fazer vídeos Sobre outros jogos Da Toons Lab Sem ser grau? Sim Eu pretendo Como eu falei Eu quero fazer um vídeo Do grau de Eutéria Já falei aí Nas perguntas E eu vou ver ainda Qual vai ser o meu objetivo Mas eu pretendo sim Trazer outros graus Como o grau de Eutéria E outros graus Que eu ainda vou ver Vou planejar O que eu vou trazer Próxima pergunta Tio Gribble Por que você se separou da Anne? Você pretende jogar Grau de Eutéria Ou Play Worlds Futuramente? Bem Eu me separei da Anne Porque relacionamento Em jogo Não dá certo Sim Não dá certo Nada que envolve Joguinho de Píxel Não vai dar certo Não vai dar certo Porque tipo A gente pensa naquele pensamento Ah eu vou conhecer a pessoa Pessoalmente Você Tipo É impossível Cara Não dá certo Não dá certo Não dá certo O relacionamento em jogo Próxima pergunta Em Harry O que você O que fez você conhecer o grau? Bem O que fez eu conhecer o grau? Eu tinha um telefone Pequenininho assim Tipo Aquele telefone Aquele spock Tipo Pequenininho Eu tinha esse telefone Pequenininho E aí Eu não tinha nada pra jogar Eu nunca joguei um jogo online Na minha vida Aí lá em 2018 Eu peguei esse telefone Pequenininho Que eu tinha acabado de ganhar Foi o meu primeiro telefone Foi em 2018 E eu fui pesquisar na Play Store Jogos online E do nada Apareceu o grau online clássico Fui lá e baixei É uma história aleatória Mas eu fui lá Baixei o jogo Achei legal Continuei até hoje Tô até com um canal aí Próxima pergunta É Tantachan Você escolheria Parar o tempo Ou ficar invisível? Bem Eu preferia Com certeza Parar o tempo Mas Seria meio impossível Porque de acordo Com as leis da física É impossível parar o tempo É Não tem como eu explicar Isso que eu não sou físico Também Mas bora Bora pra passar a pergunta Maconheiro Olha o nome do cara Mano Por que você ainda não abandonou o grau? Bem Eu não abandono o grau Porque tem muitas pessoas Que gostam de mim E por que eu ainda não tenho motivo Pra abandonar o grau Eu sinceramente Pensei pra mim Esses dias mesmo Eu falei que eu ia abandonar o grau Mas Eu ainda não tô preparado Pra abandonar Porque esse jogo Tipo Me incompleta muito Tipo Eu não consigo largar Esse jogo Da minha mente Mas Em breve Sim Eu realmente vou largar o grau Porque não vou continuar Com esse canal Pra sempre Galera Eu vou Ter que Tipo Seguir a minha vida Próxima pergunta Ahn Cartiel Como foi sua dificuldade No canal? Qual foi sua dificuldade No canal? A minha maior dificuldade No canal Foi a frequência Sim cara Tipo Três vídeos por semana E é uma tarefa Muito Mas Muito difícil Pensa numa tarefa difícil Postar três vídeos De um jogo Que não tem conteúdo Que não te ajuda Os admins não te ajudam Não faz eventos novos Então É uma tarefa Muito difícil Muito difícil Você Tipo Manter isso Cara É muito difícil Próxima pergunta RF Dino Me fala qual o motivo Era o seu antigo nome No canal Tudo um pouco sobre o mundo Ahn Eu acho que deve ser Era isso Ahn Tipo Mano O meu O meu objetivo Naquele canal Era postar coisas aleatórias Como eu falei no início do vídeo E foi um canal Que eu sinceramente Eu tenho É um canal Que eu quero deixar pra trás É o mesmo canal Tá Eu só mudei o nome Mas É o New Game Strong Do passado Deixa ele pra lá Próxima pergunta É Você já pensou Em algum dia Em parar de gravar grau? Óbvio Mano Óbvio Que eu já pensei Esses dias mesmo Eu tava falando pra mim mesmo Por que eu estou ainda nesse jogo? Porque tipo Né mano Tá difícil Continuar nesse jogo Tá realmente difícil Continuar E bem A última pergunta do dia Pra gente encerrar esse vídeo E ir pros salves É a pergunta do Juan Você é meu namorado Olha o que ele perguntou Mano Você é meu namorado O Juan perguntou E pra responder essa pergunta Eu vou estar deixando aí Na descrição desse vídeo O link do nosso canal 2 Que é o Gold Prayers Que é esse daí Eu vou estar deixando Na descrição O link do canal 2 E nesse canal E no canal 2 Nós vamos estar respondendo Essa pergunta Que muita gente está Vindo aqui Falar Nil você é gay? Porque eu casei com o Juan no jogo Né Aí muita gente está assim Nossa Nil 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 Você virou gay Você virou gay Então galera Vai lá No link da descrição Que vai estar a resposta Pra essa pergunta Vamo lá Vamo lá Né E agora Bora lá pros salves Salve pro nada Salve pro RJ Salve pro Salve Salve pro Josué Salve pro Cavaleiro Salve pro Steve Salve pro Cube Salve pro Tio Salve pro Miojo Salve pro Nerd Salve pro Johnny Salve pro Sasuke Salve pro Salve pro Joseph Salve pro Salve pro Jota Salve pro Canal Salve pro Cami Salve pro Alan Salve pro João Salve pro Yakuza Salve pro Aleatório Salve pro Thiago Salve pro Mini Boy Salve pro Mini Boy Salve pro José Salve pro Walker Salve pro Gabriel Salve pro LG Salve pro Murilo Salve pro Gobre Salve pro Gerson Salve pro Gerson Salve pro Anderson Salve pro Anderson são só para que ele só para o bairro e só para o pai só para o lucas só para o lucas só para gabrielle só para o marcelo sabe que ele só por 717 só o canal dv só por voltar só por brau só pú josué só pú jp só pú xdd só para rafaela só pú biel só pú davi só por riro só para o grau jp só o pucar tão Salve pro Ponto Salve pro Ártico Salve pro Kaique Salve pro Harry Salve pro Dark Salve pro Bolsonaro Salve pro Cami Salve pro Pinguim Salve pro Michael Salve pro Bacon Salve pro Gort Salve pro Michael Salve pro Nerd Salve pro William Salve pro Old Salve pro Zeni Salve pro Zeni Salve pro Grau Loreno Salve pro Knight Salve pro Rian Salve pro Mandara Salve pro Kauan Salve pro Mael Salve pro Abia Salve pro Melioda Salve pro Davi Salve para o Davi Games, salve para o Cauã, salve para o Pabro, salve para o TV Lima Salve para o Lucas, salve para o Vence, salve para o Tucano, salve para o João Victor Então galera, esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, pode comentar aí, bate o botão respondendo de todo mundo E muito, mas muito obrigado pelos 6 mil inscritos galera Esse aí foi o vídeo galera, valeu, falou e até a próxima Legendas por TIAGO ANDERSON